Bem-vindos ao AllBag! Eu sou o Ed, esse é o AllBag Nerd e hoje é dia de trazer dicas! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Com tudo que está acontecendo, ficar em casa é cada vez mais fundamental para podermos passar por isso de forma segura. Para ajudar um pouco a passar o tempo, eu venho aqui trazer algumas dicas de animação que estão disponíveis em alguns serviços de streaming. Para começar, trago a excelente Avatar, a lenda de Aang, que tem as suas três temporadas disponíveis na Netflix. Conhecemos aqui quatro nações com quatro tribos, onde cada uma controla elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Depois de anos de harmonia, a nação do fogo resolve atacar as demais, impondo um reinado terrível e opressor sobre elas. E nessa mitologia temos a figura do Avatar, um ser de equilíbrio que controla os quatro elementos e a cada reencarnação nasce em uma tribo diferente. O Avatar da vez é Aang, que dá título à série, um garoto que veio da tribo dos mômades do ar, que com a ajuda de alguns amigos vai precisar aprender a controlar os demais elementos e derrotar o temível Senhor do Fogo. Essa é uma excelente série de animação para assistir. Tem personagens muito carismáticos, bastante ação e mensagens muito boas. Mensagens sobre amizade, união e esperança. E analogias muito boas sobre levantes contra governos opressores. E além disso, ela é bem tranquila de assistir, episódios curtos e toda ela, como eu disse, disponível na Netflix. E os personagens são muito bons e evoluem bastante ao longo das três temporadas. Katara é um excelente exemplo disso. Se formos comparar ela na primeira e na terceira temporada, a diferença de evolução é gritante. A jornada do vilão Zuko é uma das minhas favoritas. Ele começa querendo caçar o Avatar para destruí-lo e recuperar a sua honra. Mas ao longo dos episódios vamos vendo que ele tem muito mais camadas e essa história é bem mais complexa do que parece. Yang, um personagem que é só coração, que tem uma visão muito bonita do mundo. Um querido que nos faz gostar dele e querer acompanhar a jornada. E por fim, não posso deixar de mencionar aqui o Sokka, um dos meus personagens favoritos. Que não tem nenhum poder especial, mas está sempre presente, querendo participar dos combates. Tem ajudas muito precisas e é o alívio cômico sempre presente na série. Outra dica da Netflix é a animação Urso Sem Curso. Onde acompanhamos a rotina de Pardo, Panda e Polar. Três irmãos ursos que vivem suas aventuras na floresta e na cidade. É uma série meio nonsense. Três irmãos ursos que falam e interagem normalmente com humanos, além de usar celular e assistir TV. Mas ela é bem divertida. E os três ursos têm personalidades muito distintas. O Panda sempre tímido, mas bem conectado, sempre em busca de likes nas redes sociais e está sempre atrás de um amor. E o Polar com seu jeito peculiar de falar, sempre na terceira pessoa e trazendo tiradas secas e precisas. Além de ser o durão que sempre surpreende com seu machado infalível. E o Pardo é um meio termo entre eles, age como líder, tomando a iniciativa na maioria das aventuras. O carisma dos personagens segura bem a série, mas por incrível que pareça, ela traz temáticas bem atuais, como a influência das redes sociais nas nossas vidas. Como um influenciador digital pode crescer, mesmo sem mérito algum, e ganhar relevância, agindo de maneira tóxica com as demais pessoas. Que mesmo a causa nobre, como usar eco-sacolas para preservar a natureza, pode prejudicar se for abordada da maneira incorreta. E alguns episódios tem um lado emocional bem forte, e que confesso me fez verter algumas lágrimas. A série não está toda disponível na Netflix, mas tem diversos episódios lá. A outra dica é um tanto nostálgica, pelo menos para mim, que é a série animada dos X-Men disponível na Disney+. Já falei aqui no canal algumas vezes que os X-Men é o meu grupo de super-heróis favoritos. Porque não são apenas heróis combatendo o mal, tem um pano de fundo muito mais profundo, que é um combate contra o preconceito. Adaptando o grupo de heróis que existia nos anos 90, tanto nos membros da equipe como nos visuais e personalidades, a série animada trouxe diversas sagas icônicas das HQs para a TV. Dias de um Futuro Esquecido e a saga da Fendi são algumas dessas, que foram para a TV com as devidas adaptações, mas funcionando bem e trazendo a essência da história. E claro, como eu falei, o grande diferencial é a luta contra o preconceito, algo que permeou toda a série ao longo das suas cinco temporadas, todas essas disponíveis na Disney+. Além do clássico embate de ideias entre Charles Xavier e Magneto, temos outros momentos-chave onde o preconceito e suas terríveis consequências são abordados. A já citada Dias de um Futuro Esquecido, onde vemos o genocídio dos mutantes acontecer de fato, os Morlocks, mutantes que são marginalizados por causa do preconceito e precisam viver escondidos em guetos, e Genosha, uma ilha onde os mutantes eram escravizados. A animação deve estar um pouco datada, afinal é dos anos 90, mas a temática e a fidelidade aos personagens ainda cativam, principalmente aos que são fãs da equipe dos quadrinhos. Falando em fãs, a última dica de hoje deve agradar um fandom bem específico, que é o de Star Wars. Na Disney+, temos as sete temporadas de Star Wars The Clone Wars, animação que traz os eventos entre os episódios 2 e 3 da saga de filmes. Uma oportunidade de conhecer melhor personagens da segunda trilogia, como por exemplo Anakin Skywalker, que eu aprendi a gostar bem mais acompanhando suas aventuras ao longo dos episódios da série. E temos personagens que não apareceram em nenhum dos filmes, mas são muito cativantes, como a aprendiz Jedi Ahsoka Tano e o caçador de recompensas Cad Bane, esse um dos meus favoritos. E sabe aqueles Jedi que nos filmes são pouco mais do que figurantes? Aqui na animação tem episódios focados neles, demonstrando ter muito mais personalidade aqui. E o Exército de Clones da República tem muito destaque em Clone Wars. Tem episódios onde eles são os protagonistas. Para os fãs dos filmes é uma boa pedida, e para quem começou a gostar agora, entrando nesse universo por Mandalorian, também vale bastante a pena. Eu mesmo sendo fã de Star Wars, nunca tinha visto Clone Wars. Me interessei quando eu vi Ahsoka Tano na série do Mandalorian e pelo anúncio da série dela. Bom, tá aí quatro dicas, duas da Netflix, duas da Disney+, para nos ajudar a distrair nesse momento tão difícil. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, se não não são inscritos. Não se inscrevam nas redes sociais, albex72, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau. 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 Tchau.